E aí veio a prova oral. A gente teve esse... Eu achei que a prova oral é um negócio que acabou atrapalhando muitos alunos. Acho que teve, se não me engano, 30% de alunos reprovados na prova oral. Isso é legal. Uma coisa interessante que a gente estava falando antes da gente começar, você fez o curso de prova oral, aquela imersão que a gente fez de prova oral. Fez diferença aquela imersão? Fez, claro. Primeiro porque ninguém tem noção nenhuma de como é que é uma prova oral. Não é... A não ser alguém que tenha feito antes, já fez em outro concurso. Tudo bem. Mas assim, quem nunca fez, o cara chegou lá, a primeira vez dele numa prova oral, vai assustar. E acredito que o cursinho, ele já trouxe... Ele já amaciou a gente porque a gente ia encontrar. O cursinho trouxe pra gente esclareceu como é que é a prova e fez os simulados. O simulado é algo importante pra gente conseguir saber qual é que vai ser. Porque assim, como o problema da prova oral, ela é a aleatoriedade. O cara pode perguntar qualquer coisa de todas as matérias. Depende, vai ter bancas mais difíceis. Eu fui um pouquinho antes pra assistir várias bancas. Assisti, acho que umas oito bancas. Tinha bancas muito fáceis. Tinha bancas medianas. Bancas muito... Nesse momento, eu só pedi uma coisa. Eu fui em concentração meditativa. Eu só peço uma banca honesta. Não precisa ser nem muito fácil. É mais fácil nem é mais difícil. Nem é mais difícil. Uma banca honesta. Eu preciso que as perguntas sejam perguntas... Porque eu vi uma banca muito difícil logo antes. Então assim, eu falei, putz, se for naquele nível, vai dar ruim. Vai dar ruim pra todo mundo. Agora, deixa eu perguntar pra você. Do curso, o que você achou? Eu até te perguntar. A gente nem falou sobre isso. Mas vamos supor. Porque a nossa ideia realmente era no curso de fase oral era ser mais puxado do que a prova. Sim. Pra o cara não ter um impacto emocional na prova. Óbvio que nós, a gente fez a simulação e depois você viu, a gente transformou ali, começou, depois a gente brincou, explicou. Mas na hora que a gente fez ali, todo mundo fechou a cara e fez uma senhora banca. Você achou que a gente conseguiu chegar naquele nível ali? Sim, até porque... É que aí que tá. Vocês estavam trabalhando no padrão de banco honesto. Exato. Todas as perguntas eram perguntas dentro daquilo que é esperado. É que o que acontece na prova oral, lá na realidade, é que às vezes tem pergunta que foge disso. Sim. Tem aquele examinador que o cara, ele não tá nem aí. O famoso caroço não doer, né? Vai ter. Vai ter e o cara tem que estar preparado. Se for com ele, ele tem que estar preparado emocionalmente pra isso. Tem... O grau de nervosismo no dia da tua prova oral tava legal. Até eu sentar na cadeira ou depois? Antes, durante e depois? Estava ali. Eu era tipo os últimos. Ele é um dos últimos. Eu tava tranquilo. Sentei na cadeira. Acho que amou o seu nome lá no microfone. A hora que chamou o nome bambeia a perna. Bambeia. Bambeia. Não tem jeito. Você vai meio bambiando. Sentei. A hora que eu sentei, acalmei. Mas até ali, eu vi que bambeou a perna. Sabe quando você... Porque vem tudo ao mesmo tempo na sua cabeça. Você dá aquela bambeada. Mas eu sentei, eu olhei pro avaliador. Por acaso, era um avaliador que tava naquela banca difícil que eu tinha. O português era o mesmo. Era o doutor... Agora eu não lembro o nome italiano. Mas a hora que eu vi ele, eu falei, é ele. Eu tinha decorado o nome dele num momento ali. Eu falei, putz, agora vai vir o canhão, né? E de manhã, ele já tava com o canhão. Mas assim, eu achei honesto. As perguntas que ele fez... Não tava dentro assim do que deram pra estudar, né? E foi que eu fui pior foi o dele. Acho que era algo ali... Você traumatizou por ele, né? É, eu acertei uma pergunta e meia. Entendi. Uma pergunta e meia que era o necessário. Era o cinco cravado no dele. Depois veio o direito. Ótimas perguntas. Fui tranquilo. Fui muito bem ali no direito. Criminologia, super tranquilo. Informática, acertei acho que duas de três. mas aí que tá. O problema não foi comigo, o problema foi o próximo. Eu tinha um cara depois de mim da criminologia que eu achei que o cara da... O avaliador falou, ah, eu quero sacanear alguém. E ele sacaneou esse cara. Chegou a última pergunta e ele olhou pro cara e falou assim, candidato, o que é síndrome de Barbie? Ah, tá. Eu falei, puta merda, síndrome de Barbie? Todos os candidatos que estavam ali esperando e que já tinham sido arguidos, que ficaram, evidentemente, olharam um pro outro. Ninguém sabia. Tanto que a gente saiu depois conversando. E o engraçado é porque não tava no edital e agora tá no edital a síndrome de Barbie. Não, mas era a pergunta, acho que foi a pergunta mais difícil ali do dia foi essa, de todas as... Mas isso aqui é engraçado, não sei se você concorda comigo, mas se você tá super frio, dá pra você na malemolência e pensar, pô, Barbie, a Barbie era, né, aquela boneca perfeita. Pô, deve ser alguma coisa relacionada a isso, a estereótipo, de perfeição, etc e tal. Dava pra... Eu teria ido nessa linha, eu teria tentado. O cara não tentou. Eu acho, eu não lembro do cara ter tentado, eu acho que ele não tentou, ele pulou pra não se confundir, porque ainda tinha a de informática depois, então ele meio que acabou desistindo ali. eu sou meio cara de pau também. Você ia arriscar. Eu ia chutar alguma coisa, qualquer coisa, eu errei, mas assim, não ia... Porque eles não estavam dando outra pergunta. Isso é outra coisa também, tem muita gente que pula a pergunta acreditando que o cara vai dar outra. Ele não dá dando, não tá dando, não sei o que eu vi. Então assim, não adiantava, se o cara fosse nessa linha, ele ia se ferrar. Pai, eu preciso pular uma pergunta. Então, eu teria chutado qualquer coisa. Você falou uma coisa importantíssima, até quero ressaltar com quem vai prestar o concurso, tomar cuidado de sair na prova oral, porque a pessoa, eu vi gente cometer isso, e assim, muito lá atrás, quando eu tinha a prova oral, lá há anos atrás, o cara errava uma questão, o cara dava outra pra ele. Esse, eu vi os caras, quando ele errava, muitas vezes ele encerrava a matéria. Não, tudo bem, satisfeito, candidato. Aí o cara ficava assim, ué, mas você não vai fazer outra? Não. Eu perguntei aquilo, você não é obrigado, você não respondeu, vida que segue, próxima. Então fica a dica aí pra vocês. Ah, eu não sei, nesse caso aí, na minha prova, perguntaram o que era um crime instantâneo de efeito permanente. Crime instantâneo de efeito permanente, você fala, cara, homicídio. Não, eles queriam saber a teoria. Ah, nossa, aí é... Teoria. Então assim, só que na hora ali, é um tranco. É isso aí, isso é doutrinário. Enfim, mas tem que responder, você não tem como escapar. Mas aí, aí você fez ali, e quando você saiu da prova, na prova oral, saiu... Libertação. É porque a gente demorou. Isso é outra coisa também. Muita gente, acho que desde que se acabaram... Foi dois meses de prova. Sua prova foi em qual período? O último. O último dia. O último dia? Eu era o último da lista, mas parece que um cara ganhou o recurso e ele entrou depois de mim. Voltou, eu lembro. Ele ficou por último. Mas o... Eu era o último da lista. A hora que saiu a lista, eu era o primeiro de ponta cabeça. esse me sê vaciou era. Muito obrigado.